Para quem está passando aqui no Centro Histórico de Cuiabá, já dá para perceber a bela obra que a Prefeitura Municipal de Cuiabá está realizando aqui na Praça Alencastro, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Secretário José Roberto Estopa fazendo uma vistoria aqui na obra, já na fase final de acabamento. Este é um presente que vamos entregar aos comerciantes e à população cuiabana. Essa praça estava totalmente depredada, totalmente abandonada e nós vamos entregá-la no dia 28 completamente revitalizada. Inclusive funcionando a fonte luminosa. Então é um presente que esta gestão vai estar dando à população cuiabana no próximo dia 28. Se fala em reforma, na realidade o que está sendo feito aqui? Requalificação do piso, este coreto estava próximo de cair, a fonte totalmente depredada, os monumentos colocamos novos, enfim, a requalificação da jardinagem, tudo. Na verdade nós estamos falando de uma requalificação completa. Monumento? São homenagens, está coberto ali, são homenagens a ex-governadores, a figuras históricas de Mato Grosso. Essa é uma surpresa que nós vamos divulgar no dia 28. Iluminação? Completamente diferente, nós tínhamos aqui um problema de escuridão, de marginalidade, e estamos colocando essas lâmpadas que vão deixar a praça completamente um dia. Muito verde na praça? Sem dúvida nenhuma, o verde é necessário, até porque sem o verde a gente não respira como deve. Quanto que a prefeitura investiu para fazer esta reforma? Isso foi um misto entre compra de material pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, na verdade nós estamos investindo aqui um total aproximado de 600 mil reais, entre fonte, iluminação, piso, enfim, a revitalização completa. Dia 28 acontece a inauguração, devolvendo para a sociedade cuiabana esta praça histórica, que é a Praça Alen Castro. Agora, a questão de segurança. Estamos firmando uma parceria com a Associação dos Comerciantes da área central, e nesta parceria nós teremos aqui guarda 24 horas, nós teremos segurança aqui 24 horas. Não é justo investirmos uma quantidade de dinheiro público como estamos investindo, e dentro de três meses estar totalmente depredada pela ação de vândalos, pela ação daqueles que usam drogas. Então, na verdade, nós estamos preocupados com isso, e essa parceria vai garantir com que tenhamos segurança nesta praça. Secretário, o que está programado para o dia 28, na inauguração da nova Praça Alen Castro? Nós vamos trazer aqui a banda da polícia, vamos trazer a banda municipal, enfim, vamos fazer aqui uma grande festa, e estreando aí a fonte com a música. Você pode adiantar alguma coisa sobre a fonte luminosa? Completamente requalificada, tá? E é por isso, é o principal motivo que vamos ter segurança aqui. Essa fonte construída aí na época do governo Roberto França, revitalizada na época do governo Roberto França, e hoje nós entregamos ela novamente à população. A retreta no coreto, joga a fonte luminosa, estampada em nosso peito, uma história gloriosa.